Música Baby girl, tudo aquilo que se passou entre nós dois A intimidade debaixo dos lençóis Agora sou 9 e 1, já não sou 9 e 2 Respeita só no queixa teço Tô farto desses mamis, disse que não disse Vamos manter a distância só para nunca causar beef Para com esse jogo, eu decido sentar tipo a criança Meu pessoal Estamos a atingir a marca Estamos em 195 mil visualizações Em duas semanas Só tenho um sentimento de Gratitude Muito obrigado, muito obrigado Por todos os comentários Que vocês têm estado A fazer Pelas mensagens que têm estado a enviar Eu já estou a pensar Em N coisas Surpresas Para continuarmos Ligados aqui no canal Desde músicas novas Tenho tanta música Tanta música E quero fazer com que a coisa aconteça De uma forma Uma forma cool Uma forma descontraída Para mim Make up É no videoclip Vida real É vida real Eu acho Sou da opinião que Temos que ser verdadeiros E temos que Mostrar aquilo que realmente somos E contrariar um pouco Aquela ideia do que o artista Não é uma pessoa Não é uma pessoa normal Não é uma pessoa que não chora Não é uma pessoa que não sofre Está sempre feliz Está sempre contente Corre sempre tudo bem na vida Não Eu Prefiro Prefiro mostrar aquilo que realmente sou No dia a dia Sem criar aquela imagem Santificada do que o artista Não tem defeitos Que é só qualidade Não Mas Vou lançar aqui um desafio Estou roco Estou roco Preciso da minha voz para cantar E eu não vou precisar mais para tagarlar Não Estou a brincar Mas já Pessoal Vamos começar Vamos continuar a dar carga Vamos continuar a dar carga 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 Subscrever Quem ainda não subscreveu Ativar notificações Aquele sininho Ali Meter o like Pegar o link do vídeo Partilhar nos grupos do Whatsapp Facebook Nos Insta Stories Nos Snaps Vamos continuar a dar sangue Continuar a dar sangue Eu Quando nós atingirmos Já estamos quase nos 200 mil Quando atingirmos 250 Quando chegamos aos 250 Não falta muito Quando chegamos aos 250 mil views Eu vou lançar uma nova música Ok E lanço aqui um desafio Quem 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 tiver aqui subscrito no canal Quem estiver a acompanhar os vídeos Esta promoção toda Esta garra que estamos a dar Se for designer gráfico Se for designer gráfico Se conhecer alguém que é designer gráfico Para entrar em contato comigo Ok Não tenho mais videoclipes Não tenho videoclipes nenhum novo Filmado Mas eu vou continuar a pôr músicas Mas eu quero fazer uma coisa interessante Aqueles lyric videos Convém com as imagens Assim a passar E tudo mais Yeah Então Quem quiser Dar o seu suporte Quiser também promover o seu trabalho Contacte comigo Eu quero Eu quero lançar Os 250 250 capa 250 capa Vou lançar uma nova música Ok Vou lançar uma nova música Depois eu vou dar mais detalhes Passem lá no meu instagram Que é mais fácil É mais recorrente Eu vou dar a informação Tem duas músicas Que eu estou indeciso Qual delas é que eu vou lançar Ainda não vou falar dos nomes Das pessoas que participaram comigo Ok Vocês conhecem Tanto uma música como outra São top Mas eu preciso primeiro De contactar os artistas Para explicar que eu vou fazer isso E tudo mais Para eles não serem surpreendidos Ainda não fiz isso Estou a comunicar primeiro Com vocês Que Quando atingimos 250 capa Eu vou por aqui Eu vou colocar aqui no canal Uma nova música Ok Uma nova música Com a participação De um artista Conhecido Por isso Bora lá trabalhar Agora Esta nuance Que eu deixei aqui De Quem tiver aí Gostado de brincar De fazer lyric videos Aquelas animações Domina aí Domina aí O final cut Estas cenas de imagem Tudo mais Fala comigo Outra coisa Quem participar Quem fizer parte De grupos de dança Eu tenho estado a seguir muito No instagram Grupos de dança Escolas de dança Vejo muitos videos Eu acho uma cena Boa e interessante É uma cena Econômica É algo que tu não Tens que gastar muito O dinheiro que nós investimos Para fazer um videoclipe Por exemplo Como eu já fui Que inclui produção As modelos E tudo mais Videoclipe Drone Essas coisas todas A indumentária Pronto Para eu conseguir Estar aqui sempre A fazer suporte A dar suporte a vocês A partilhar A minha música A partilhar O meu talento Com vocês De uma forma bem natural De uma forma bem descontraída O mais humilde possível O mais Sem protocolos Nenhum possível Mas obviamente Temos sempre que primar Com o mínimo de qualidade Porque tem sempre Uma gala que vem aqui Diz Ah mamu Está bem podre Não sei o que Esses também contam Contam Para nós provarmos Que mesmo com as opiniões Dele Nós não vamos parar E vamos fazer sempre melhor O trabalho é a única coisa Que não tem como Tu vir já Porque o jacaré Mordeu o meu pé É mentira Quem mostra trabalho Uma vez Duas vezes Três vezes Um mês Dois meses Três meses Um ano Dois anos Três anos Chega uma altura Mano o trabalho fala por si Com mais ou menos críticas Com mais ou menos Coisas positivas O trabalho fala por si E este é o meu objetivo Cada vez mais Continuar a mostrar trabalho Tenho muito trabalho De casa feito E eu vou começar A partilhar aqui As coisas Vou recapitular Mais uma vez Vou recapitular Grupos de dança Não interessa De que parte do mundo for Uma câmera Música Playback Fazer um esquema Nice Um esquema bonito Top Não é preciso Grandes cenas É só uma cena Nice E há Depois Quem trabalhar bem Com as cenas De informática Editar E não sei o que Eu não sou Muito bom Nessa cena E também não quero ser Eu quero ser bom Ofrecer sorrisos E fazer parte Ser presente No cotidiano Daqueles Que se interessam Pelo meu trabalho E que estão aqui Como vocês todos Um por um A dar garra Para o crescimento Deste canal Quase 2.500 Subscritores Em 15 dias É muito Eu tenho que agradecer Muito Eu estou muito surpreso Muito surpreso Eu pensei que isto Fosse um bicho De sete cabeças E não é É só tu teres tempo Para partilhar Com as pessoas Eu espero que isto Esteja a filmar A minha cara Em condições Mas pronto Como estava a dizer Fica aqui o desafio Dançarinos Dançarinas Whatever Ok Contactem comigo Pessoal que trabalha Com edição de vídeo Contactem comigo Eu preciso fazer Lyric Videos Das minhas músicas As próximas Que eu vou pôr aqui No canal Por isso Já estamos Sentindo Já temos 195 mil Já temos 195 mil Views Do clipe Do vídeo O clipe Do Já Fui Com Landrique Aos 250 capas Eu vou lançar Uma música nova Por isso Já não falta muito Já não falta muito Faltam 55 mil Visualizações Não é quase nada Né Ya 95 Mais 5 200 200 mais 50 Ya Matemática está boa Por isso Fiquem ligados Não vos quero aborrecer mais Muito Mas muito Mas muito obrigado Pelos comentários Pelo suporte Pela força E por Graças a vocês Este canal Está a começar a ganhar forma Eu já estou super feliz Eu acho que Não sei se eu já ganhei A minha prenda de Natal No início do ano Ou se a minha prenda de Natal Só veio agora Mas Está a ser muito Mas Muito gratificante Ter esta comunicação com vocês Muito obrigado Muito obrigado Não se esqueçam Promover Promover ajudar o canal a crescer Bofas da cara Haha Tchau